Dia de vibrar na tela da EA Sports, todas as emoções prometidas, eu divido contigo, daqui a pouco. Quem ganha aqui, exclusivo pra você! Número 6, Nathan Drake. Número 16, Roderick. Olá, falamos diretamente do Etihad Stadium em Manchester. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Manchester City e Aston Villa. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. Defendeu! Na área, quem é que chega? Bem no lance, tira o cruzamento. Olha só a defesa dele. Saiu o escanteio. Afasta o perigo, ele tira. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção! Defesa desarrumada, quero ver, tem contra-golpe. Olha só o desempate! Gol! De quem sabe, de quem tem frieza, ele passa à frente no placar com esse gol. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí não teve perdão, pegou na veia, de voleio, indefensável. E o treinador comemorou demais esse gol. Com o time em vantagem agora, o jogo muda completamente. Pode até virar goleada. Vem com a bola no pé. Isola o perigo, joga pra longe. A bola do Manchester City saiu em escanteio. Bate de Bruyne, bola pra área. Corta em cima da linha, Caio. Ele foi salvador nesse lance, Vilani. Tirou no limite. Interceptado, boa participação da defesa. O ataque marca a saída de bola. Minks. Camara. A bola passa de pé em pé, buscando um espaço pra empatar o jogo. Olha só, bola enfiada. Que chance! Golaço! Gol! Que voleio foi esse! Gostei de ver o Caio Ribeiro. Era bom nisso! E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Conduz a bola pro ataque. Tenta direto. Toca no travessão antes de sair. Que capricho! Que chapada foi essa, Caio? Que chapada. Linda batida. Colocou consciente. Buscou o ângulo. Pena que saiu. Pena que saiu. É agora, pra fazer. Incrível! Pega o goleiro do cara a cara. E pra mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Atenção, cobrou. Joga na área. Manda pra longe. Tira dali. Boa oportunidade pro Baston Villa. Ala tá aberta. É agora! Bem no lance. Pega o goleiro. Bateu no meio da área. Bom corte. O escanteio parecia perigoso. É novo o escanteio pra bater. Afasta a zaga. Olha lá pra botar fogo no jogo. Defendeu. Pega na trave. Ovinho! Rolinho! Bola entre as pernas. De Bruyne. Cruzamento pra área. Testa pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Recuperaram a bola. Liso! Passaram o sabonete no menino. Pegou. Olha o rebote. O goleiro fica com ela pra tranquilizar de vez. Caio! É, tá precisando dar uma resposta. Sobra campo. Dá pra avançar. Espalma e alivia o perigo. Vai direto pro gol. Trava o chute. Não afasta. Eita! Nossa cavadinha mal feita, Caioba. Chamou Adriano Imperador, amigo. Ensina, Adriano. Exagerou muito na força. A bola passou por cima. Muito longe do gol. É agora. Para a batida. E olha o gol. Gol! Pra diminuir. O empate já está logo ali. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. 2 a 1 no placar. E a bola volta a rolar. No limite. Mantém o jogo. Pode levar perigo. Bernardo Silva cruza a bola na área. Defesa segura. O cruzamento parecia bom. Mas o goleiro fica com ela. Back in. Mate e cash com a bola. Olho na tela. Mais 4 minutos pra bola rolar. Chance de contra-ataque. Tô de olho. O contra-ataque avança. Bernardo Silva cruza a bola na área. Isola o perigo. Joga pra longe. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Foi um bom primeiro tempo. Eu pelo menos gostei dessa figura. E você, Caioba? Pra mim foi o destaque positivo do time, Vilani. O resto do time é que tem que melhorar no segundo tempo. O segundo tempo. A bola já rola. É o segundo tempo de jogo. Manchester City vai ganhando por um gol. Tem muita coisa pra acontecer. Olha o gol do De Bruyne. Meu Deus. Colasso. Colasso. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Que habilidade, Guga. Gol de craque. Só essa pintura já valeu o ingresso. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. O placar mostra. Três a um. Watkins. Defendeu. Que maravilha. Ah, mas tinha impedimento na hora da finalização. Não valeu. Ele vai ganhando o método. Vai ganhando o campo. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Watkins. Tarnelo goleiro pra defender. Se levantar a cabeça, dá pra tocar. Tem opção no miolo. Afasta a zaga. Tira dali. Haaland pro gol. Haaland pro gol. Defendeu. Tem sobra. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Bola recuperada. Bola recuperada. Bola recuperada. Valeu a pressão. Cruzamento no meio da muvuca. Tá marcado o arremesso. Tá marcado o arremesso. Arrepia pra longe. Arrepia pra longe. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Tem contra-ataque. Quero ver. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. No vazio. Acha arrancada. Passa com muito perigo na boca do gol. Quase sai a finalização. Douglas Luiz recebe. Boa bola. Defesaça do Ederson. Cobrou na área. Bem o Walker. Tira dali. Olha que bola enfiada. E a bandeira subiu. Impedimento marcado, Caio. Prendeu muito a bola nesse lance, Vilani. Ah, e quando tocou, já tinha impedimento. O Bolin. Pura boa na moral. Recupera a bola. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Finalização nas mãos do goleiro. Grealish. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Cruzamento na segunda trave. No travessão. Tá em jogo. E o lance não deu em nada. Bernardo Silva perde a posse da bola. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Defende. Tem sobra. A zaga bloqueia. A zaga bloqueia. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Número 20. Tentou cruzar para na marcação. Tentou cruzar para na marcação. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Sobra espaço para o contra-ataque. Bill Foden. Cara a cara. Pega o goleiro. Sem rebote. Que lance perigoso. O City perde. A bola para na marcação. Vem a batida direta. Não entra. Boa defesa. A bola sai. Em arremesso para os Villains. Jogo parado para a substituição. Um. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Vai descendo. Tem apoio. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca. Fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro. Mas ele não conseguiu. Conduz a bola para o ataque. Apita o árbitro. Fim de jogo. Vitória do Manchester City. O time construiu a vantagem de dois gols. E meteu três pontos na conta. Belo resultado. Cometa Haaland. Estrago. Fez estrago em campo hoje. O noruegueso é um monstro, Caio. Ele fez uma grande partida, Villani. Foi decisivo. E ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou. Ele fez uma티zada. Vai voar em campo hoje. E hoje ele não mudou. Ele é muito grande. Obrigado.